Cinco, quatro, três, dois, um Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão Tire os animais do barrão, barrão, filhos do Senhor Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão Busque a madeira e faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz no Jesus Desta o jeito Tanto por piscar os cintos Que o pedido silêncio exime Vem cá Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Papai bobão É Como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Peraí Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico Se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O hielo Vai queimar Ela é perfeita Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha É a nossa família Você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Eu claro sou você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Que todo tempo é pouco O tempo vale Ouro com você Eu vim de espanha Sabia? Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso É que esse lance de ser mãe é novidade Vou virar craque Já, já Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu te amo, pai Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Eu prometo Pode contar comigo sempre Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Coisa mais linda Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Quem é a poderosa? Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar Eu estarei com você em todos os passos que vou Prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo a pulsar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos Escutar Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos unir Para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar Seja Mas Não é Vamos lá Você vai sempre